Muito bem, agora é o seguinte, Mauro ET, sabe aquele lance que você quase chora, que você tapa em cima da mesa quando você está editando o VT que você não acredita, o cara perdeu aquele gol, o cara perdeu o gol, vocês vão ter que ver essa, vamos lá, eu faço isso dia do pagamento gente, quando eu vejo. Jogo válido pela segunda divisão inglesa, entre Brentford e Cardiff, estava tudo certo, tudo lindo, todo mundo jogandinho, até que surge a proeza do ano, que sá da vida, que sá da história do mundo meus amigos. Foi assim ó, a zaga perdeu a bola no seu campo de defesa, ali ó, na cara do gol, o goleirão acabou ficando fora de combate, a bola chegou no pé de Neil Malpey, que poderia chutar reto, ali na direitinha, lá no cantinho esquerdo, porque estava livre, mas olha o que ele fez. Eu tenho certeza que essa até minha avó Dona Maria faria, gente, mas o meninão ali não conseguiu mandar pra dentro do gol. E olha que esse golzinho fez uma falta danada pro Brentford, que está no meio da classificação. O Cardiff, dono da casa, venceu por 2 a 0 e se manteve na terceira posição, firme e forte na briga pelo acesso à Premier League. A velha fazia uma cavadinha. Desculpa, vó, mas é, tive que...